Rita Serrano, nova presidente da Caixa, tomou posse ontem e anunciou a suspensão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Segundo a nova presidente da Caixa Econômica Federal, banco e governo tomaram a decisão sobre novos empréstimos do Bolsa Família em razão da atualização do Cadastro Único pelo Ministério do Desenvolvimento Social e por conta do valor dos juros. Nós estamos suspendendo o consignado do auxílio por duas razões. A primeira é porque o Ministério do Desenvolvimento Social vai revisar o cadastro e a outra razão é que, de fato, os juros para essa modalidade consignada é um juros muito alto. O anúncio foi feito após a cerimônia de posse de Rita Serrano na quinta-feira em Brasília. Funcionária da Caixa Econômica Federal, a nova presidente é graduada em Estudos Sociais e História, com mestrado em Administração pela Universidade de São Caetano do Sul. Como conselheira na Caixa, Rita Serrano exerceu um importante papel na fiscalização das denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-presidente do Banco, Pedro Guimarães. Ela é a quarta mulher à frente da presidência da Caixa e assume o cargo no dia em que o banco completa 162 anos. A gestão pelo medo na Caixa acabou. A nova Caixa nasce com esse espírito e compromisso com a reconstrução do país e a melhoria da qualidade de vida da população. A Caixa Econômica Federal é um banco público vinculado ao Ministério da Fazenda e o principal braço de execução de políticas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, Auxílio Moradia e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Presente na cerimônia, o presidente Lula desejou sorte à nova presidente da Caixa e falou sobre a importância da instituição. Eu acho que a Caixa tem um papel extraordinário nesse país. Eu pude sentir isso mais de perto quando a gente instituiu o Minha Casa Minha Vida. Eu pude saber a força da Caixa Econômica Federal em ajudar a financiar a casa para as pessoas que menos podiam ter as coisas nesse país.